Olá meus amores, hoje a gente vai fazer um tapetinho decorativo para você decorar o seu móvel e até fazer resenha com ele A gente vai precisar de duas folhas coloridas, régua, cola e um lápis Essas folhas coloridas você encontra em qualquer lugar, uma folha bem molinha, não é folha sulfite, é tipo papel reciclável, sabe? E é super fácil de encontrar em papelaria, tá? Eu peguei duas, uma rosa escura e uma rosa clara e vou juntar as duas Vou pegar a régua e vou marcar 1cm 1cm é boa né gente? 1cm E vou marcar de 1 em 1cm até completar a folha inteira Então aí eu tô montando de 1 em 1 Até chegar no fim da folha Coloquei as duas folhas juntos gente, pra facilitar e não precisar piscar as duas folhas ao mesmo tempo Aliás, as duas folhas Depois tô fazendo no meio pra nosso traço ficar mais retinho, não sair fora E tô fazendo no final da folha também Agora, como eu disse, tô arrumando as folhas pra gente não precisar piscar os dois papéis E vou piscar fazer os traços de tirinha Vou começar lá medindo os pontinhos e vou fazer um traço até o final da folha E assim eu vou fazendo uma folha inteira gente, várias tirinhas Não dá pra ver muito, mas eu fiz várias riscas ali de 1cm E você vai fazer na folha inteira, tá gente? Feito isso, ó, aí eu já fiz na folha inteira, não dá pra vocês enxergarem direito Como eu disse, a folha de trás fica bem juntinha E eu vou pegar a tesoura que eu esqueci de falar no começo do vídeo E vou cortar em tirinhas toda a folha E assim, ó, como uma folha tá atrás da outra Então fica duas tirinhas, uma de cada cor Feito isso, cortei várias tirinhas Vou pegar uma rosa clara e uma rosa escura E vou colar uma na outra, as duas pontinhas Com a cola mesmo, descola E vou colar a rosa escura na frente e a rosa clara atrás Ou tanto faz, você que sabe gente Não dá muita diferença não Feito isso, colei a rosa clara atrás Vou pegar outra rosa clara e colar na frente agora E assim a gente vai intercalando toda a tirinha até o final Ó, peguei a rosa clara, colei na frente E agora eu vou pegar mais uma rosa clara e vou colar atrás Passando a cola E assim você vai fazendo até terminar todo o processo até o final Rosa na frente, rosa clara na frente Opa, caiu ali, eu peguei outra Assim gente, ficou bem intercaladinho Uma rosa atrás, uma rosa na frente Ó, uma atrás, uma na frente Como eu disse, atrás foi a mesma coisa, não tem ordem Vai na mesma E assim a gente vai fazer em toda a tirinha, tá? Feito isso gente, ficou assim ó Tipo uma cortininha Com as cores intercaladas Rosa na frente, rosa atrás Eu estou gasejando, não me perdoem, tá gente? E agora eu vou pegar a rosa escura Como a primeira a gente colocou na frente Pode ver que o comecinho tá na frente A segunda a gente vai colocar atrás Vai passar por baixo da próxima Ó, pra intercalar E assim gente, eu vou intercalando todas Pra castelitar, eu vou levantar todas as tirinhas rosa clara Que vai ficar por cima Ó, eu vou levantar todas e dobrar pra cima Pra dar menos trabalho E isso é mais rápido E vou esticar a rosa escura, ó Normal, não tem problema de intercalar Pode esticar retinho E vou descer as outras que ficam por cima Ó, assim Até formar um quadriculado, gente E vou colar o finalzinho Pra me escapar O cantinho a gente vai arrumar com a tesoura depois, tá gente? Olha, fica assim Você vai ajeitando Pra ficar mais retinho E vou fazendo o mesmo processo Olha Vou subindo Todas as que vão ficar por cima de novo E vou colocar a rosa escura de novo Por cima Porque a anterior estava por baixo Colhei E vou esticando Até o final Pra arrumar certinho Vou descendo as outras rosas Clarinhas E vou fazendo assim, gente Até fazer todo o processo E ficou assim Eu arrumei com a tesoura Pra ficar certinho as pontinhas E ficou assim Peguei um pedaço de papel E desenhei um coração E vou colar agora Pra dar um toquezinho final Pra ficar bem bonitinho Delicadinho Passando a cola E vou colar ali Coraçãozinho é fácil, né gente? Não precisa explicar E ficou assim, gente Super bonitinho Super fofo Você pode usar Pra decorar qualquer móvel Tipo o espelhinho Que eu estou colocando Ou Pra fazer resenha De algum produto Você quer molheira Você pode usar também Como decoração Pra fazer resenha E é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de dar um joinha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau